Escreve pra mim! Dini, por que você tá desse jeito? Ninguém me ama! Gostaria que eu ficasse afogando os doces, então? Só no chocotone e no sorvete. Só! Eu tô no sorvete dos doces e brincava. O único doce, porque você não fez o mousse, tá bom? É isso aí. Falei. O pico deu. Tem alguma coisa pra falar pra ela, cara? Não chore. Don't cry, baby. Vai piorar. Se preocupa. Eu tenho, Dini, eu tenho uma concepção comigo. Nada tá tão ruim como pode piorar. Ah, claro! O que vai piorar? Vocês não ligarem hoje. Ah, vocês vão ligar. Liga pra eles, pô! Eu não! Acho que é muito mais fácil que eu não consegui ligar do que antes. É só eles pegarem e ligarem lá, tá fazendo o meu bom pra mim. Não, 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 não. Tá bom. Fecha!